Querem aprender a fazer solinho? Então aprenda aqui Corda 10, 20, 30, 40 Duas vezes 1, 30 Segura 1, 2, 32 Solta Solta, 30 de novo, quando está solta 21, solta De novo, 30, 30 32, 30, 23, 21 30, 30 15 13, 12 21, 20 13, 13 12, 21, 23, 29 Então assim que você faz esse acorde Faz esse sol Perdão Você vai usar sol Ré Sol de novo Depois sol com sétima Dó Ré Parabéns para você Nessa data querida Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes Vira sol e volta para Ré Sol de novo Muitas vezes Muitas vezes Vira sol e volta Muitas vezes Muitas vezes